Senhores, lembro do vlog na área mais uma vez, aqui na pome de trilha, andando na cidade aqui mesmo, e foi o que está falhando, falando que está falhando, já testei esse que é a primeira aqui, Nossa, cara, ela passa 8 mil giros, 9 mil giros ali, dá uma engolida, ó, ó, ela está cortando antes, ela dá uma engolida, bota bem forte, mas está dando uma engolida ali, que estranho, né, que eu falei para ele que eu queria testar, mas ele falou que de alta não está rendendo e não está mesmo, acho que é do mesmo jeito, eu estou com benga, Faz tempo que eu não ando de cometer Posição de pilotagem bem, bem agressive mesmo, a cometer, ó, é uma super bem esportiva, eu sou acostumado com o peso, parece, porque não sinto tanto peso, tudo sabe que é pesado, né, Mas como eu andei bastante na 250, 650 acho que não é tão mais pesada, fora que ela tem mais motor, né, gostosa, viu, gostosa Cometão Olha aí, a posição de pilotagem bem interessante, é bem, assim, cansativo para dentro da cidade, rodovia já não, é uma pilotagem mais agressiva, é bem foda, ela está enroscando mesmo, acho que não só de alta, de baixa, Parece que ela, parece que ela deu uma enroscada também Nossa, eu esqueço que, ó, não é, embreada deslizando que nem a minha, dá aquela reduzida, viu, dá aquela segurada a mais, é bem interessante a moto, muito boa Olha Ficando para trás dos caras, eu não conheço a cidade, então, vou ficar mais atrás aqui Não sou acostumado a andar aqui em Santa Bárbara O cara deu preferência, gente boa Mas é isso, senhores, só uma pressãozinha aqui, primeiros testes, só para, deixa eu ver, dois minutos de vídeo, só para falar A moto na cidade, né, pode ser um incômodo um pouco Vai para correr, para carenar, ó, a moto encaixa certinho Gostei da posição das pernas, encaixa bem também aqui, no tanque, para uma pessoa alta, vai ser bom também Eu achei que seria mais seca, é menos seca do que eu imaginei Beleza? Se eu continuar andando na rodovia, eu faço um segundo teste aí, maravilha? Boa Obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo Boa